Os jogadores trabalhando, se preparando para o início do Campeonato Paranaense Aqui está o Correia, vai falar um pouquinho aí da expectativa de vestir a camisa do ACP Seja bem-vindo aqui, Correia, tudo bem? Muito obrigado aí, a expectativa é grande, né? ACP é um time de tradição aí, campeão paranaense E a gente vê que a expectativa é de fazer o time chegar à elite do Campeonato Paranaense Qual a posição do Correia? Sou Correia lateral direito Qual a sua característica aí, Correia? Ah, tem um forte poder de marcação, né? E na hora de apoiar tem uma boa velocidade Já esteve jogando por onde? Joguei pelo Operário Paranaense em 2011, 2012, 2013 e 2014 Joguei a Série C pelo Caxias do Sul Joguei a Série D ano passado pelo Marcelo Dias Conhecer o futebol paranaense é uma vantagem para você, Correia? Ah, é sim, fui revelado aqui no futebol paranaense Então já sou mais do que acostumado com esse poder de marcação E com essa pegada que o futebol paranaense proporciona E aqui o ACP com o Lio, já tinha trabalhado com o Lio? Já, já Trabalhei com o professor Lio no Operário Ele conhece bem mais característica E por isso que ele me ligou e pediu para que eu viesse ajudá-lo aqui Camisa 2 ou do Correia, então? Ah, se Deus quiser, eu trabalho para isso Então boa sorte para você, viu? Muito obrigado